Fala galera, tranquilidade na quebrada? Se tu não dá nem dá licença, tô animado demais, porque hoje eu trago pra vocês novidades. Eu sei que a galera que acompanha o canal ama novidade, ama atualização, e é por isso que eu sempre tento trazer de primeira mão, naquele modelinho. E só quem tá descalço vai chegar deixando o like. Quem tá de meia também... Quem não tiver vai pensar... Caramba, o Lu é muito legal, eu vou deixar o like mesmo assim e vou me inscrever no canal. Muito legal! E agora eu vou falar pra vocês, deixa eu só melhorar minha voz aqui. Rádio Êxodos, deixa o like agora e se inscrevam no canal. Que sem graça. Deixei pra pegar mestre nos últimos dias da temporada no estilo brasileiro. É, porque o brasileiro deixa pra fazer as coisas no último dia, isso não é legal. Eu peguei mestre no primeiro dia da temporada, na verdade não foi mestre, foi desafiante. Na minha conta da magia, a conta que tem cartão dobro, que nós conseguimos pegar top global. E acabei deixando de lado a minha conta principal. Só que eu não vou deixar essa jaqueta mestre passar não, tá? Uma das jaquetas mestres mais bonitas do jogo, tirando as da primeira temporada, que nenhuma bate. Então bora jogar uma ranqueada solo e mostrar as novidades pra vocês. Vou mostrar, porque aqui nós mostra a cobra e mata o pau. Bora cair seguindo o próximo. Tô na Dima 2, rapaziada. A temporada vai chegar ao fim no dia 30. Tamo seguindo o palmeirense aqui, ó. Palmeirense com sua mochila do ovo. Parece que é um ovo. É jogador antigo esse, hein, cara? Ah, não. Caraca, é uma mochila que eu não tenho. Uma mochila do boneco de neve. Uma mochila bem rara. Onde é que esse cara vai cair? Galera, ele ia cair em Bimazaki? Ele viu que eu tava na cola dele? Ou ele vai pegar o mapa do tesouro? Eita. Vem. Vem. Vem que eu te amasso, bebê. Esse daí perdeu 49 pontos. E agora ele deve tá querendo quebrar alguma coisa. Beleza, sem arma. Eita, cadê as balas? Eu até larguei meu colete, tropa. Vamos começar mostrando a próxima sorte royale do game. Essa daqui é a próxima sorte royale. É a skin masculina da antiga sorte royale. Ou melhor, da atual. Que eu não peguei, tá? Eu não curti a pegada dessa sorte royale. Com certeza eu não vou pegar. Se eu pegar, vai ser só pra completar a minha coleção. Porque quem acompanha o canal sabe que eu tenho exatamente todas as sortes royales do jogo. As que eu não peguei acabaram vindo por cubo. E eu tenho 12 cubos. Eu não sei se eu deixo pra pegar essa do astronauta feminina e a masculina por cubo. Porque pode ter certeza que ela vai vir por cubo. Vai ser mais ou menos na pegada daquelas skins do titã. Que eu também não gostei. Skin masculina. Eita. Minha bateria vinha tipo... Oh! Se eu tivesse uma arminha e outro ia pra vala, hein, mano? Puxa o capa. Puxa o capa. É, eu não tava nem acertando as balas. Imagina puxar o capa. Acertar de G18. Dessa distância. E o cara subindo ao morro da vossa avelina. Agora sim eu tô com a arminha, hein? Tamo junto. Vou fazer a estratégia de ganhar ponto, tropa. Que é ficar abaixado no gás. Dando aquela segurada. Nós já fez uma kill. Já demos mais de 500 de dano. Foi um soco de 100 e outro de 550 na boca. Se nós ficarmos entre os 10, pontuação nós já ganha. E o foco é ganhar ponto pra pegar mestre logo. Bora mostrar agora a segunda novidade. Vou deixar a melhor por último. A segunda novidade é uma skin de arma. Uma skin de XM8. Uma das armas que estão no meta. Pra quem não sabe o que é meta. As melhores armas da atualidade. É isso aí que é meta, beleza? O que você achou da skin da XM8? Eu curti. XM8 é uma arma muito boa. Tá rajando muito rápido. E eu particularmente tô gostando muito dela pra puxar capa. Ela tá indo puxando capa com uma facilidade. Eu não sei se só comigo. Mas... XM8 é uma das armas mais fáceis de puxar capa. Não tem muito esforço. Tu puxa um pouquinho. Já vai na tampa. No tampão. No modelinho. No modelão. Opa! Um carinha passou por ali. Cês acham que eu não vi? Eu vou fazer ele pegar aqui. Vai comer kiwi. Toma. Se eu não me engano eu tirei 150 dele, hein? Foram 6 danos de 25. Acertou, miserável. Só que eu não vou ruxar porque eu falei pra vocês. O negócio é ganhar ponto. E deixa aí nos comentários se vocês já pegaram mestre. Eu tenho muita curiosidade de saber. Pegaram ou não pegaram mestre, tropa? Deixa aí nos comentários, hein? Que patente você tá agora no Free Fire? Se já pegou, diz aí que patente você tá. Uma coisa boa de deixar pra pegar mestre nos últimos dias de temporada. É que na próxima temporada você já recomeça na frente de todo mundo. Porque quem finaliza uma temporada em mestre. Começa a próxima, se eu não me engano, na Oro 4 ou na Oro 2. Eu não me lembro muito bem. E véi, tem um papo sério pra falar com vocês. Muitas pessoas não sabem que nós voltou a jogar ao vivo. E sempre presentear vocês com o código de Dino. O código da Incubadora. E até mesmo da Barba. Tô com alguns ainda da Barba. O código mais raro até hoje do Free Fire. Todo dia nós faz transmissão ao vivo. E sempre começa às 15 horas da tarde. E eu conto com a presença de vocês. Hoje às 15 horas. A plataforma que eu faço transmissão. É a plataforma da Garena. A Garena criou. A Garena é a dona. Buia! Esse é o nome. E você, quando baixa o aplicativo. Já é beneficiado com presentes dentro do jogo. O link pra baixar o aplicativo tá aqui na descrição. Você vai conseguir vincular a sua conta do Free Fire. Com o próprio aplicativo. E quando você simplesmente assiste as lives do canal. Você já tá concorrendo a presentes. Ontem a Lili mandou uma print pra mim. Tava assistindo aqui a tua live. E ganhei diamantes. Ele me mandou a print. Vou deixar a print aí pra vocês verem como não é mentira. Ó. Vocês sabem. Honestidade é a base. Por mais que a verdade doa. Você sempre tem que falar a verdade. A mentira sempre uma hora chega à tona. Então rapaziada. Fale sempre a verdade. Eu não sei porque eu comecei a falar isso. Mas é porque eu sinto no coração. Valorize a sua família. Não minta. Fale a verdade. Porque a verdade prevalece. Por mais que ela doa no momento. Fale a verdade. E eu conto com a presença de vocês hein mano. É sério. Se tu curte o canal. Se eu já fiz seu dia melhor. Clica na descrição. E vem acompanhar nós hoje. Às 15 horas nós tá ao vivo jogando Free Fire. E é claro. Presenteando vocês. Quem faz o download da Buia. É automaticamente. Beneficiado. Porque a Buia é da Garena. E a Garena é da Buia. Vocês estão ligados naquela skin. Que veio na Sorte Royale. No tempo do Halloween. A Caveira Laranja. Uma das skins mais raras do jogo. Então. Essa skin que eu vou mostrar pra vocês agora. É nessa pegada. Olha só isso daqui. Só que é na pegada mais de ser humano. Não é mais místico sabe. De caveira e tal. Deixa nos comentários. O que que vocês acharam dessa skin. Os detalhes dela. Estão muito top. Eu gostei demais da jaqueta. Olha só isso daqui tropa. Ó. O gás já encostou lá. Falta 20 segundos pra iniciar o fechamento da próxima safe. Então agora é um bom horário pra você voar. Sempre naquela pegada. Eita. Temos um chamador de drop. Acho que eu vi um gatinho. Eu ainda não vi ele. Mas. Vou ver. Ó. Tá ali ele. Tá ali ele. Tá ali ele. Tá ali ele. Bora. 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 Ó. O cara tá ali ó. Ai. Vai levar o capão hein. Ai. Minha cabeça. Levou o famoso tropa. Los haki. Eu não acredito nisso. Será que o cara é haki? 14 kill. Olha a velocidade do cara. Mano. O cara é haki. É hakudo. Olha só a velocidade desse cara. Mano. Assim não dá véi. Assim não dá mano. 9 jogador vivo. Eu sabia que tinha. Se curando andando. Calma aí. Não. Tu não vai fazer isso. Já denunciei esse bostinho aqui. E eu quero ver. Quantas kills esse miserável vai fazer. Deixa aí nos comentários tropa. Mano. Eu fico louco. Eu fico louco. Eu não sou o Christian Figueiredo. Mas eu fico louco. Se você também fica pistola. Quando morre pra haki. Eu particularmente fazia um tempo que eu não encontrava haki véi. Haki na solo mano. Tô jogando solo na humilda. Pegando mestre solo na humilda. Encontro um trapaceiro. Um haki pilantra. Assim não dá véi. Será que ele tem o haki de radar? Ou será que ele tá usando só pra acelerar correr a milhão? Isso me deixa muito louco. Eu não me lembro se eu morri quando tinha 11 vivos. Ou 9 vivos. Quem viu? Deixa aí nos comentários. Mano. Olha só a velocidade do cara. Ele parece o Usamboit. Olha só isso véi. O cara não anda. Ele voa. Ó. Ele viu alguém ali ó. Coitado do cara. Vindo na humilda. Meu Deus. Será que é haki tropa? Deixa aí nos comentários se vocês acham que esse cara é haki ou não é. Eu não acredito que ainda tem gente que vai dizer que não. Com essa velocidade. O cara não tá usando nenhum personagem. Nenhuma habilidade. Eu não entendo porque o cara faz uma coisa dessa véi. Acabando com o jogo aí da galera. Ele cria conta. Joga num dia. E depois já é banido. Coitado. Se você pensa em usar haki. Tira isso da cabeça. Isso é ilusão. Ó. O cara viu. Ele viu alguém lá hein. Ele viu alguém lá. Tipo. Ele não vê nada. Tipo. Não aparece ninguém. Ó. Só a cabeça de fora véi. Isso me dá uma raiva mano. Ah não mano. Ah não véi. Isso me dá muita raiva. Só que lembrando. A Garena tá banindo esses hacks muito rápido. Ele viu outro aqui ó. Pode ter certeza que ele viu outro ali. A Garena tá banindo muito rápido. Se você pensa em baixar essa merda. Já tira isso da cabeça. Porque além de você perder. Olha isso. Olha isso. Além de você perder a sua conta. Você nunca mais vai poder jogar Free Fire no seu celular. A Garena bane o ID do seu celular pra sempre. Você vai ter que comprar outro celular. Nunca use hack. Ó. Ele sabe que o cara tá lá ó. Ele sabe que o cara tá lá. Ele vai esperar o cara vir e vai meter no tampão dele. Metendo bala ó. O hack ele não vê nada. Ele vê tudo invisível. Por isso que ele atira. Eu não entendo. Ele vê mano. Porque senão ele não ficaria no cover. Eu acho que ele não vê só construção. Tipo. Árvores ele vê. Mas construção ele não vê. Se você sabe dessa informação. Deixa aí nos comentários. Ó. Eu acho. Mano. Ele tá abrindo e fechando a mesa. Caraca véi. Ele se teletransportou esse safado mano. Olha a quantidade de gelo que esse miserável tem. Vamos ver. Eu ganhei ponto ou perdi? Eu acho que eu ganhei né. Por isso que vale a pena ficar no gás chocando pra ganhar ponto tropa. Quer ganhar um código do Dino ou da Barba? Me acompanha no Insta. Todo dia eu solto o código naquele modelinho. O Insta sempre fica aqui na descrição dos vídeos. É um segredo tá bom. Tá bom.